Juntos estamos vencendo o coronavírus. Precisamos redobrar os cuidados. A Prefeitura continua com os testes. Se você não tem sintomas, pode agendar um teste rápido pela internet. Caso tenha sintomas, procure um posto de saúde ou centro de triagem. Dúvidas e informações, use o Ligue Web Saúde. Lembre-se, com consciência e prevenção, vamos vencer. Prefeitura de Joinville. Há 40 anos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer atua em Joinville. E é ali que mulheres buscam apoio na luta contra a doença e também para a prevenção. A rede é composta por voluntárias e a ajuda da comunidade e das empresas da cidade são fundamentais no dia a dia. Bom, na série sobre Outubro Rosa, nós vamos então ver hoje um pouco de como tem sido esse trabalho durante a pandemia. A importância do apoio aos pacientes e das doações. É uma corrente da solidariedade. Vamos ver. O tradicional rosa do mês de outubro também é a cor do trabalho de tantas voluntárias pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville. E no ano em que completa quatro décadas de existência, a data tão especial não pode ser comemorada. Em média, eram 100 atendimentos por semana, mas agora parado. Mesmo assim, a essência é se dedicar à causa e por isso elas têm feito ações solidárias. Todos esses anos, as doações sempre foram fundamentais. No Outubro Rosa, olha a chegada de mais ajuda. Além dos lenços, máscaras também, por conta da pandemia, fazem parte da rotina. Ela é tão importante porque era uma doação assim que vai servir como motivação para esse Outubro Rosa, que não está nem um pouco igual ao Outubro Rosa do ano passado, né? Ela já tem um destino, ela será levada para o Hospital São José, para as pacientes do setor de oncologia. E a iniciativa veio da própria empresa, a ponte para fazer chegar a NDTV. Na central de doações montada no Hospital São José, as voluntárias da rede vão fazer as entregas para pacientes. Uma forma de mostrar que mesmo com as dificuldades nesse momento de pandemia, ser solidário é possível. A gente tem que trabalhar sempre com a prevenção e o trabalho da rede feminina, ele é exemplar nesse aspecto, né? Então, a gente conseguiu parceria com a Money Jeans, que disponibilizou aí a doação de lenços e máscaras, principalmente para esse período que está tão atípico, né? É uma maneira de tentar chegar em quem está sendo atendido pela rede feminina e também dar um suporte, dizer que a gente está aqui para apoiar no que for preciso. E tem um exemplo para mostrar o quanto essa corrente da solidariedade faz bem. A Odete é uma das pacientes que pela rede feminina encontrou ajuda, apoio e força. Foi durante um banho que ao se tocar senti um carocinho. Consulta médica, exames e o diagnóstico. Era um câncer de mama. Mas o que é rápido aqui de falar, veio por uma longa jornada, de 2017 até a cura, no final do ano passado. Senti um caroço no seio. Daí, na hora, fiquei um pouco apavorada. Não consegui dormir, porque daí a minha filha trabalhava à noite. E fiquei esperando até que ela chegasse para mostrar para ela. E daí, na hora, ela pegou e ligou para a minha vizinha, Lourdes, que ela trabalha direto lá na rede. De lá mesmo onde ela estava, ela marcou a consulta. Na segunda-feira, eu fui lá. Já a médica me encaminhou para fazer todos os exames. E daí, eu fiz todos os exames. E quando eu retornei para levar para a médica, daí ela, o diagnóstico tinha dado que eu estava com câncer. O bem que se espalha. As doações, aquelas que mostramos ali para a rede feminina de combate ao câncer, que beneficiam tantas mulheres como a Dona Odete. E aí, nessa corrente, também procura ajudar. Ela confecciona mais máscaras para quem precisar. No ano em que falar de saúde se tornou o assunto principal, o alerta, então. Prevenir e não deixar de procurar sempre o atendimento médico. E eu aconselho que as mulheres não deixem ficar avançado, se descobrirem alguma coisa, não deixem ficarem avançado na doença. Vai na rede feminina, que são bem acolhidas, são bem atendidas, eles são maravilhosos. Façam os exames frequentemente. É muito triste as estatísticas. Cada ano aumenta mais e mais o número de câncer de mama. Então, temos que nos cuidar. A mulher tem que aprender a se olhar, a se tocar, a se ver, a não ter vergonha de si. Então, ela tem que procurar, desde o começo, aquilo, porque tudo que é pego logo no começo, a probabilidade de cura é enorme. Então, tem que ter o outubro, né? Outubro rosa, que é uma chamada enorme para ela se cuidar. E aí E aí